Olha, nós mostramos ontem aqui no SBT Paraná que um pastor de Colombo foi acusado pela família de cometer abusos contra a neta e também contra outras crianças por muitos anos. Em uma audiência que aconteceu nesta segunda-feira, a vítima e também outros familiares foram ouvidos. O caso segue em segredo de justiça. Além de José Heraldo Michac, outras sete pessoas foram ouvidas na audiência. Quatro testemunhas de acusação. A suposta vítima, que motivou a denúncia do Ministério Público, os pais dela, Kátia e Cláudio, e a mãe de outro neto do pastor. Três testemunhas eram de defesa, entre elas Laura Pereira Michac, uma personagem importante para entendermos a história do possível caso de pedofilia. Laura é casada com um militar aposentado há 50 anos. A neta disse que a avó não estava em casa quando os abusos aconteciam. Mas, de acordo com a família, Laura soube de tudo através de denúncias. Ele abraçou as meninas, ele beijou as meninas, entendeu? Ele tirou roupa das meninas. A minha mãe sabia de tudo isso. Quando o próprio filho Cláudio afirmou que José Heraldo tinha abusado da neta, Laura se limitou a dizer que tratava-se de um caso isolado, segundo os pais da vítima. Ela ficou completamente do lado dele e usou uma expressão assim, eu não posso jogar ele no lixo. Na audiência de ontem em Colombo, tentamos conversar com o advogado de José Heraldo, mas ele não quis gravar entrevistas. Bom, e depois que a reportagem foi ao ar ontem aqui na Rede Massa, mais uma vítima procurou a nossa produção. Ela disse que foi abusada pelo pastor e militar aposentado quando tinha 7 anos. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Ele me colocou sentado no colo dele e começou a acariciar e nisso me deu um beijo no rosto. Eu meio assustada, eu peguei e corri. Quando você viu a imagem dele na televisão, no programa Tribuna da Massa, o que te passou na cabeça? Veio toda a imagem de 30 anos atrás na minha cabeça. Você resolveu denunciar? Resolvi porque as pessoas hoje não denunciam por medo. Se eu tivesse denunciado, quem sabe ele não teria abusado de muitas crianças. E o que ele merece é pagar pelo erro dele. Eu passei, eu sofri, eu falando agora, dói? Bem, hoje à tarde nós conseguimos falar pelo telefone com o advogado do pastor, mas ele disse que não vai se manifestar sobre o caso. Nesta terça-feira, três boletins de ocorrência foram registrados, todos aí por mulheres entre 21 e 40 anos de idade. Os relatos são parecidos. Foram abusadas sexualmente pelo pastor, ainda quando eram crianças.